Exploração da fronteira espacial O espaço inexplorado servia como palco para aventura, descoberta e desafios enfrentados pela tripulação legado em retrospectiva. Apesar de seus altos e baixos, a série é frequentemente revisitada e analisada criticamente por fãs e entusiastas de ficção científica desafios pessoais. Além dos desafios externos, os personagens enfrentavam conflitos e dilemas pessoais, adicionando profundidade à narrativa atores em papéis desafiadores. Vários membros do elenco tiveram a oportunidade de interpretar personagens com nuances emocionais e desenvolvimentos complexos ao longo da série Amizades e Lealdades. A série destacava a importância das relações interpessoais e das conexões emocionais entre os membros da tripulação. Amém. Amém. Amém.